O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitou nesta quarta-feira áreas controladas por rebeldes no noroeste da Síria que foram devastadas pelos terremotos do dia 6 de fevereiro. Esta é a primeira vez que o chefe da OMS visita a região. Tedros passou por Babalhaua, posto de fronteira com a Turquia, país mais afetado pelos tremores. O diretor-geral da OMS, que visitou três hospitais e um centro de acolhimento para os sobreviventes, fez um apelo por ajuda. Eu convoco a comunidade internacional, os governos, as entidades filantrópicas e os indivíduos para que ajudem aqueles que tiveram perdas inimagináveis e sofrem com a pobreza e a privação. Ao mesmo tempo, chamo os líderes dos dois lados do conflito na Síria para que essa crise possa se tornar uma plataforma para a paz. Tedros é a autoridade de mais alto escalão da Organização das Nações Unidas a visitar regiões sob controle rebelde jihadista desde o início da guerra na Síria há quase 12 anos. O diretor-geral da OMS já havia se encontrado com o presidente sírio Bashar al-Assad dias depois da tragédia. Também nesta quarta-feira, um novo comboio de ajuda humanitária chegou até um acampamento de vítimas da tragédia no noroeste da Síria. De acordo com informações da ONU, mais de 420 caminhões já foram enviados a regiões sírias sob domínio dos rebeldes. Mais de 4 milhões de pessoas vivem em áreas que não são controladas por Damasco, sendo que 90% precisa de ajuda humanitária para sobreviver. Os terremotos devastadores que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria no dia 6 de fevereiro mataram mais de 50 mil pessoas. Pelo menos 4.500 mortes foram registradas em território sírio. Legenda por Sônia Ruberti